Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, mais uma vez, onde cá estamos com Dragon's Dogma 2, agora no nosso episódio número 6 ou 7, se eu não estiver enganado. Bora lá, vamos curtir, vamos continuar. Estamos aqui numa missão onde nós precisamos aprender um pouco sobre um novo material, uma nova pedra e tal, e o mapa está me mandando falar com o cara que está aqui, ó. Então, vamos lá. Tem dois lugares. Tem esse local e outro para a gente se falar. Ahn, opa. Olha aí, apareceu opções. Fale do dragão, dos nascem de você. Fale onde posso achar o dragão, cristais. Nossa, bastante coisa. Vamos começar, vamos ver tudo. O dragão é o embodimento de força destrutiva. Isso não significa que ele é mal. Entende isso. Os conceitos de bom e mal são invenções mortais. E assim, não pode ser aplicado ao dragão. Eu acho que é só falando aqui, a gente já sabe. Vamos ver onde pode ser aplicado ao dragão. Tá, é o negócio que a gente precisa, beleza. Quero ver isso aqui, ó. Desculpe-me, mas eu nunca ouvi ouviu de uma coisa assim. Mas, alguns anos passaram, um sorcêro de Batal veio para mim, procurando conhecimento do dragão, como vocês já têm. Faces, eu acredito que ele se chamou. Ele parece que a intenção dele era alterar a vontade do mundo, através de motivos mortais. Talvez, há alguma conexão. Tá? Tá, então é isso. Beleza. Agora, a gente vai ter que ir para outro lugar, que é bem longe daqui. Deixa eu ver... Mano, olha aí. Nossa, velho. Nossa, mano. Olha aqui. A gente... Vixe. Caramba. A gente vai ter que passar por aqui. Vir para Bak Batal. Passar todo esse lugar. Vir, subir, subir. É lá naquele lugar, mano, onde a gente pegou a vocação de ilusionista, tá ligado? Minha, nossa. Aqui vai ser bravo. Eu não sei, mano. Talvez eu chegue até Bak Batal. E lá, vamos ver se tem viagem rápida. Pelo menos para a cidade de... Putz, esqueci. É a cidade próxima que tem ali. Que eu acho que é melhor do que a gente fazer a viagem inteira. Vamos só ver se esse cara muda alguma coisa na chave. Não, não é. Vambora. Eu não posso imaginar que estamos precisando de uma camsita só agora. Vamos voltar para o tempo que nós ficamos cansados de nossos trabalhos. Galera, eu queria perguntar para vocês. Vocês estão acompanhando as lives que estão rolando no canal? Não estão? Como é que está sendo? Estou gostando muito de fazer esse conteúdo. Espero que vocês estejam gostando de assistir também. Está sendo muito significativo para mim, de verdade. Estão cansados para caramba o boneco. Tem que andar um pouco mais. Vamos. Não tem problema. Não tem problema. Porém, o povo de Vakbatal parece adorá-se à sua benevolente empressa. Me thinks it comes of their mutual devotion. Her Majesty offers up a prayer alongside her people every single day. Vermin's people bear no such love for their Queen Regent. Though, of course, they have their reasons. Well met. Putz, cara, eu acho que não tem viagem, hein? Cara, até tem um aqui. Mas pela direção que ele está mostrando, eu acho que ele não vai para onde a gente quer. Mas vamos lá ver. Vai, não custa. Deixa eu só ver uma parada. Meus itens. Tá, mano. Tem coisa aqui que eu posso deixar... Para não me acarretar tanto peso, né? Bem-vindo e bem-vindo. Como um cliente descerneiro como você, você não vai apreciar, nós oferecemos um excelente serviço. Vamos lá, meu amigo. Vou mandar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Acho que é isso. Isso é um preço justo. Quanto que eu tenho de grana? Não, o negócio lá era 48, né? É caríssimo. Vamos lá, para onde você vai, tio? Você vai ter que perguntar para alguém mais, eu estou com medo. Alô, como assim, cara? Será que é por causa do horário? Beleza, é para lá mesmo. Porque de lá, para onde nós precisamos ir, é mais perto do que daqui, entendeu? Vamos. Cochila aí, vambora. Chegamos, chegamos. Daqui, a gente desce. Estou ainda esperando na minha reporte. Tem que usar a cabeça, né? Se não, velho, isso é louco. Fazer a viagem enorme de novo, não vale a pena. Vale, não vale, né? Se o seu pack cresce por completo, simplesmente me peda para vender os seus itens de surpresa. Ah, não, meu amigo, obrigado. Ah lá, o dito cujo ali, ó. Vamos lutando no meio do caminho? Vamos. Vamos. TES!!! Tittä! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Boa! Olha quem voltou! Vamos, chuve, vamos! Vamos! Lutar com ele sendo um personagem guerreiro é complicado. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Oh! O arqueiro não está com nada, mano! Acho que agora vai até o final, hein pessoal! Caiu Não, não caiu Não, não caiu Ficou embora Na próxima, se ele ficar esse tempo que ele ficou aqui, a gente leva Filho da mãe Cara, jogar com o combatente é da hora com os ataques melee e tal, mas Mano, pra enfrentar esses bichos, cara, é só você tá com Com vocações De longa distância, cara, de ataque é longa distância Eu fico dependendo muito do bicho ficar parado e próximo de mim Mas nós vamos pegar ele Mais uma eu acho que a gente detona ele Puta lobo, velho Oh, too slow Poison ought to be cured with all due fist Could seem I'm catching up today I can't stand it I can't finish this on my way I can't finish this on my way It works Take four, bear you bitch Caraca, mano, fui envenenado pra ajudar Eu fui envenenado E eu não sei, ah, eu tenho, mano, boa Tem uma E aí Vamos lá. Eu vou conservar minha força e tento sobreviver toda a batalha através do som. Você não está fazendo nada, mano. Na moral. Até leva um peixe aí, mano. Nosso caminho vai divergir aqui. Isso provavelmente não vai ser longo quando eles convergirem de novo. Leva um peixe aí, tá bom. Vamos lá, cara. Confio que você vai fazer melhor, hein? Vamos embora. Nossa, o grifo voltou, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, mano. Acabou. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu, fervo. Nossa! Vai, Calil, seu desatento. Acho que dá pra levar, hein, mano? Vamos lá. Vai, Calil. Risen, você tá bem? Ta vez. Cara, que louco, velho. Vamos, galera, vamos! Eles vão ser feitos. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos, vamos, vamos! A cabeça de bode eu matei, mano. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos, cara, se ele cair mais uma vez já ajuda. Eu estou aqui para te ajudar. 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 Eu estou na Luchaça de lado. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não precisamos gastar sua força. O que é isso? As magias estão à sua disposição! Você está morto! É isso! Eu não tenho nada para nos cuidar. Eu não tenho nada para nos cuidar. Eu não tenho nada para nos cuidar. Sem dúvida que este triunfo nos vai nos levar para o próximo. Vem cá, migão. Não vai vender, não? Não vai vender nada para mim, não. Vamos lá. Deixa eu ver como está a minha galera, mano. E essa Lady aqui está morrendo toda hora, mano. Eu vou trocar ela. Bichinha fraca demais, mano. Deixa eu ver aqui, espera aí. 23, 22... A habilidade de arma... Especialização, peão... 28, 28, 28, 27... 23, 21... ... ... Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. 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 Você precisa se preocupar. Vamos lá. 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 de bode, de novo. Isso! Tô bom galera, tô bom. Ainda tô em cima do bicho. Barabaymo. Nossa! Vem cá, meu amigão. É você e eu. Não te largo. Não te largo. Não te largo mais, mano. Agora você vai. Foi. Maravilhoso. Caraca, moleque. Maravilhoso. Meu Deus. Isso é muito lindo, velho. Ok. Ele estava aqui, né? Agora a gente pode continuar para a nossa missão de buenas. Mas é louco enfrentar esse bicho, hein, mano? Que da hora, velho. E aí? Oi. E aí? NOSSA Olha o dragãozão, mano, o dragãozão acho que ainda não dá não Bom, chegamos Olá, dona moça Eu sabia que você procurou respostas e você terá-las Se é dentro do meu poder saber-lhes Lá, como eu sou, para admitir-lhe Eu não sei o artefato do qual você fala Mas eu vou te dizer o que eu posso Eu sinto uma terra que se abençoe em calma Uma calma que se abençoe ao seu próprio Arisma, to that of the power of the life you possess Yet it now lies many fathoms below the surface of the sea In a place unreachable by mortal hand Though it is strange For I sense also that this warmth grows ere near It would seem a path will be open to you in time Allowing you to venture into the heart of this warmth So like your own Perhaps he who was dragonforged can tell you more Se came out in Har village if you would learn from him Ué Ela me deu agora um outro lugar ainda? Ué Me deu um outro lugar, hein Procure o forjado Can it be you're the path to the dragon has many turns But I can illuminate the way of the gods way It is a mystery even this meeting shall not be I've got good feeling about this one Peraí Deixa eu ver Aqui, mano, em Harve Bom, é um caminho até que... Tenho duas ainda Eu vou, mano, vambora Não dá nada Quando é compra a mais, mano E aqui nós estamos No blink de um olho Vamos tomar conta das nossas circunstâncias? A hora que você veio Eu tenho uma história especial para compartilhar com você hoje Ou, assim eu gostaria de dizer, mas Está ficando mais tarde O melhor que eu... Tá Do nada Ah, bom Você está awake Olhe para o mar, meu amigo É difícil resistir a sair em um barco Com um céu bonitinho como esse, hein Agora Eu te contei sobre o templo descanso No meio do mar, não é? Não, eu tenho certeza que eu mencionei Mas eu nem falo sobre o homem que morreu lá Ele era tão digno de um governador na vida Que seus armazes guardiam ele até mesmo na morte O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu esqueci de esquecer de um pouco Ahahahah A mentira pode parecer, mas a mentira não é Eu falo apenas a verdade Como você sabe Vem me ver novamente Vem me ver novamente Se você gostar Eu tenho muitas contas O que é isso? Do nada Do nada O que é isso? Eu nunca vi Veio como um O que é isso? O que é isso? Eu não sei que Nesse O que é isso? Tem O que é isso? Eu acho que... Eu deveria ter gostado de investigar... se o lugar não havia escravado com monstas. Eu vou precisar de armadilhas mais fortes do que essas são para, de qualquer forma. Eu vou melhorar o encontro ao meu comandante. Ele parece que a gente está ficando em espera para nós. Mas nós não vamos descobrir o que é antes de agarrar. Isso é o que você diz. Por que? Talvez você nos favoreça de investigar a Cava Stormwind. Aparece que podem ocorrer. Uma passagem se abriu na Caverna da Tempestade. Caramba, mano. Eu estava... Vocês viram como é que é, mano? Putz, você vai fazendo uma coisa e vai aparecendo outra e outra e outra e outra. Ah... Encontro fogo? Não. Você precisa me ajudar? Não, ajuda. Se achar que é a hora, tá. Beleza. Mano, é isso. O que eu digo é verdade. Por que eu deveria morrer? Explore o templo. Vamos, mano. Eu acho que a gente vai sair lá no bagulho, mano. Vamos. Vamos proceder para as profundas? É melhor estarmos preparados para fazer a nossa própria luz antes de proceder. Entendido. ي perigo! Os magicos estão agora. Tem mais um ali. E assim seguimos. Vamos embora. Olha, dá pra ficar macetando até acabar a vida do maluculho, mano. Impressive. Cough. 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 A smashing success! Cough. I would think we might always be so in step, eh? Cough. Cough. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caiu, já era, ó. Caiu, já era, mano. Mano, olha esse lugar. Tchau, tchau. Cara, que louco, mano. A sensação desse jogo é absurda, galera. So, another comes seeking to intern me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz. Tchau, tchau. 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 A força... A força... E parece que os batalhos buscam aumentar esse poder através de suas perversas Artes. Mas para o fim de nefarioso não sei. Mas é foda, a frolita de crianças. Aquele trinco não poderia esperá-lo para ferrar o dragão, não só o que assiste. Eu sei pouco da sua intenção, mas eu sento em você uma poderosa vontade. Uma vontade que te empolga para o cumprimento de algum grande feat. Eu lhe darei essa ferramenta. Ela também é a alma de um arido. minha própria, na verdade. Refinida em sangue pura. Alas, os anos já se tornaram a dor. Mas, talvez, os batalhos seriam capazes de eita, se isso é o que você procura, o risco, então vá para seu fortalecimento. Eu acredito que esteja lá, você vai encontrar as possibilidades para o que conseguirem. Eita, o cara vai nos dar uma espada zica. Maluco! o 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 caraca, cega e desprovida de brilho. Foi forjada de cristais azuis fragmentados da alma de um nascem. Nossa, moleque! E não dá para a gente usar agora, né? Provavelmente a mina que está fazendo uma espada, aquela espada para nós, ela vai conseguir forjar isso aqui. Minha nossa! Nossa, mano, que jogo maravilhoso, meu Deus. Tch. Vou te mostrar. Tá, deixa eu ver aqui. Esse, não. Não é isso aqui, não. Deixa eu ver a vontade, então. Cara, que louco, mano. Leve a Ambroseus a espada de sucessão, viu? Tá, mas antes, eu preciso ver como é que tá essa mina aqui. Eu acho que são próximos os caminhos. Eu acho que são próximos. Vamos lá. O caminhão. O caminhão não foi morto. Os atacos verdes deveriam ser mais efetivos contra ele. O que é isso? Usando a espada, mano, do cara. Que louco, irmão. Essa espada aqui, pelo jeito, vai ser a mais brava. Uma das mais bravas do jogo. Massa demais, mano. Meu Deus do céu. O que é isso? Isso é uma boa remuneração para nossos esforços, eu tenho que dizer. Que isso, cara? Recebemos uma espada lendária louca. Caramba, galera. A gente foi no reino lá. Muito doido. Não, 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 não. É, mano. Acho que não dá para ir lá, né? Não. Então, certamente, isso aqui vai ter que subir mais ainda. Depois a gente vem para cá. Eu acho, né, que isso. Eu acho, né, que isso. Be on the lookout for a likely-looking key. Opa. Eu tenho que admito que é maravilhoso. Eu tenho que admito que é maravilhoso. Eu tenho que adivar. O seu próximo ataque não é menos puxado. Ele está estourando. Ele está estourando. Ele está estourando. Ele está estourando. Nem vi, cara. Mais um eu acho que foi pro saco. Beleza. Peraí. Nós ganhamos um traje aqui. Olha que lindo, mano. É um traje pra feiticeiro. Bonito. Bonito. Guardaremos. Pior que a gente não consegue sair mais daqui, né? Temos um cristal. Tudo bem, mas... Seria interessante se não precisássemos usar. Acho que é o único caminho mesmo. Opa, não. Olha esse lugar. Que louco, hein, galera. Na moral. Olha esse lugar. Que lindo, mano. Maravilhoso. Cara, a sensação de descoberta que esse jogo tem é absurdo. O sentimento, né? De descoberta, mano. Eu me lembro que eu me senti assim da última vez jogando Elden Ring, cara. Manto unificador. Vamos ver. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Olha isso. Bonito, hein? Agora eu tô mantoso. E funciona bem o escudo. Tá, legal. Peraí, 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 peraí. Antes da gente ir, vamos vir pra cá. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Tendo mais de estes em frente, pode servir-se bem na batalha. O que dizer que a gente pulte um no próximo voo que nos encontremos? Boa! Boa! Tem que fuçar, mano! Tem que fuçar! Excelente! Só o que eu estava esperando! Vamos lá! Pera aí! Cara, isso aqui era um bagulho que tinha para venda, hein? Olha aí, mano! Vou dar para a Cataline! E ela com certeza vai fazer bom uso! Muito bom uso! Deixa eu ver! Esse aqui é o que a gente estava usando... Não! Esse aqui é outro ainda! Ah! Isso aqui não é para ela, mano! Tinha colocado! Beleza! Vamos colocar isso aqui! Isso aí! Penteceira Cabreira! É o bundão! Ah, vai embora! Vai ser isso aqui mesmo! Vamos embora! Ó, Maga Braba! Olha lá! Linda, linda, linda! Quero ver agora vocês não recrutarem meu peão, seus safados! Tá! Eu acho que isso aqui era até aqui mesmo! Opa! Tem mais! Opa! Vamos! Quero ver a hora que a gente for enfrentar esse Talos, mano! O bagulho vai ser doido! Galera, não caiu na água! Pelo amor! O que mais? Nós poderíamos adicionar um Warrior para as nossas rankas! O que você diz, mestre? Bem... Eu acho que se tudo que nós cuidamos da sua força bruta, nós deveríamos considerá-lo! O nosso Warrior morreu! Nós vamos colocar um sim! Pode ficar tranquilo! Não! 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 Eu gosto de tratamento de inimigos fortes e prefiro combate com os combates! Ah, boa! Eu vejo o que você faz! Vamos lá! Vamos ver o que você faz! Cara, e olha onde a gente sai. Não acredito que a gente deu a volta. Caraca, a gente deu a volta, mano. O caminho que seria o O do Brogodó pra gente achar. Ó, viemos rapidinho. O que é isso aqui? Luz. O que é isso aqui? Cleodina. Ah, os olhos do dragão. Tá, 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 já entendi. Legal, legal, legal. Legal, vamos. Já entendi onde nós estamos. Vamos lutar? Vamos, tá, tá de buenas. Vamos, vamos. Tá, tá, tá? Caramba Deu ruim time Deu ruim Cara eu não consigo fazer nada Cara das minhas tropas ... a realidade devemos preservar todas a estratégia e todo mundo seja capaz de ir mais vim por todas as minhas berdas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele vai fugir Toda vez foge Eu só fico olhando, cara Coloque os elementos em poder e destruir Aí, mano, fogo Nossa, mano Eu não consigo andar toda vez, mano Vai Volta 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 Vai fugir não Caiu 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 A nossa aventura continua. Vamos lá então. Um novo dia, uma nova perspectiva. Segundo o estado de coisas, eu posso ter que fechar o in-air por muito tempo. Vamos organizar isso aqui. Você... tem muita coisa aqui. Que você não pode usar. Então deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Caraca, mano. Ela pegou uma armadura... Nossa, velho. Que hora que você pegou isso, mulher? Tá... Tá, eu acho que é isso. É verdade dessa nação, senhor. Sempre um prazer. É verdade. Passa isso pra mim. Que eu vou vender logo, logo. Vou vender umas paradas aqui... Vou vender umas paradas aqui, tiozão. O que é que eu estou usando? Não podemos tentar tirar nada sem limpo. Não, eu estou usando esse aqui. Esse garra de rapina é outro mano. E pelo primeiro. O que é isso? parecido com os que a gente já está usando. Nossa, olha que lindo. Nossa, que lindo, mano. Esse negócio é muito doido, né? Olha a armadura feroz. Espera aí, eu acho que voltou daí, né? É, aí eu acho que voltou. Essa armadura feroz aqui está incrível. Está linda para um caramba. Só que essa daqui está me chamando. Vou ter que te levar. Vou ter que te levar, mano. Não vai ter como. Deixa eu ver a que combina com ela. Esse aqui é até bonito, até meio que combina, né? Bonito. Mas não é isso que eu estou atrás. Deixa eu ver aqui qual combina. Essa daqui, sem dúvida. Crochote brutal. Essa daqui vai combinar muito. Bem mais que essa daqui. Vai ser a próxima que a gente vem buscar. Eu que agradeço, meu amigo. Olha só. Coisa linda. Você é o cara que faz esses esquemas acontecer aqui, né, meu amigo? Cinco Edea, força... Se bem que agora não muda muito, né, cara? Porque a gente está usando força... Aumenta a força de corte. E eu vou ver a força de corte. Eu vou tirar... Essa vestimenta... Cara, essa aqui que eu tenho, mano, é muito parecida, cara. Olha lá. É muito parecida com aquela. A única diferença são os status, né? Defesa, defesa, resistência, derrubar. É linda, mano. Essa aqui é maravilhosa. E combina com o que eu estou usando. Só que essa daqui os status são bem melhores. É isso mesmo. Vamos lá ver se a espada está pronta já. Ou se ela vai dar mais tarefa para a gente, né? O que pode acontecer, com certeza. Eu nunca vi esse tipo de craftsmanship. Como eles funcionaram tanto um patenho na blade? Oi, eu sou a Arisen! Desculpe, mas eu fiz Neri uma liqueira... A blade é tão íntricada quanto é tão bonita. Eu acho que é por isso que essas coisas nunca viam batalhar, né? Se eu só sabia como criar esse patenho no estelo... O que você está fazendo agora? Oh, um... Você está olhando para o trabalho de uma blade, a arma. É um processo que não é necessário, mas um que se encaixar com o prestígio de uma arma de regalias. Honestamente, garota. Você não é um aprendizador de mim se você não consegue descobrir algo tão simples como isso. Desculpe, Broca. Deve ter perdido a minha mente. Mas se essas patenhas fossem o trabalho de uma blade, talvez isso seria o que seria para fixar a blade. Se você não ouviu o termo, é o que você se encaixar a sua arma para extremamente temperaturas e se encaixar em magma. É difícil de usar a arma, porque as armas gostam de coelir antes que você pode fazer arte com ele. Broca explica o processo para mim, mas eu me pergunto se isso é suficiente. Parece que vai levar um processo mais complexo para restaurar a blade, mas eu não tenho dúvida que Cerceira está na tarefa. Não é um grande choque para mim. Tá bom. Vamos ver sobre a outra espada, então. E aí, olha o cara lá da briga. Ah, bem, você tem que salvar, mas eu tenho um coração, mas tudo que você tem que fazer é que se você é bestado, então nós vamos... Você vai levar um abraço, e aí, olha o cara lá, você tem que usar. Essas odds são bem craven. Você deixou sua honra na porta? E quem você deveria ser? Você é um amigo desse? Não, eu sou um soldado. Coimbra é minha única aliança. Isso não é minha consciência que me chamou aqui. Não, não. Eu simplesmente não posso cumprir o acto de cowardice. Há mesmo um entre vocês com o grito para uma duela direita? Um por um? O que vai ser para nós, hein? O fato de que eu me refarei de romper a sua mão. Hum, isso não é realmente a reação que eu esperava. Talvez você não conhece meu rosto. Como é meu nome, então? Ragnall. Ragnall? Você é ele? Do Scarlet Raines e a batalha para Jeremias? Bem, é claro que você é um homem melhor que não se descanse. Mas eu confio que você não vai ter descanso, se não há apenas um de nós. Oi! Traga ele! Onde está aquele reprobado? Vamos ver se você pode me escapar uma segunda vez. Vai! Onde está aquele reprobado? Veja! Vá aí, amigão. Aqui é briga brava. Vazem daqui. Vá aí, amigão. Eu vou dizer que você teria melhorado esses loutes, mesmo se eu não tinha... Eu acho que aquele cão de conhece ele não era um match para você em um fã... Mas, é seguro dizer que você tem pôr meu interesse. Espero que nossos caminhos se acrassam de novo, algum dia. Claro, não posso promissar que eu vou ser tão amigável então. Como um soldado, é minha política de deixar meu emprego decidir um amigo de foe. Até a próxima. Então, Ragnar não é um homem normal, é muito certeza. Eu não sei se ele tem mais alguma coisa para falar. Não parece que você e eu. É seguro dizer que você pôr meu interesse. Como eu disse, eu sou um soldado. Talvez a nossa próxima reunião estará na batalha A. Eu não digo não... Ok. Um card de oxe deveria fazer a nossa jornada fácil. Podem ser mais conveniente. Talvez eles apenas viajam durante o dia. Poder ser uma oportunidade não fazer a nossa entrega enquanto estamos aqui. Talvez, uma vez que nós terminamos esse negócio, talvez nós nos deixamos um momento de restar. Claro. Enquanto a nossa consciência no próprio. É 있고 já está muito rá uno, eu não deveria ter um homenagem cal cuidadoso. O que é isso? Se você deseja fazer uma vida como um mercador? A diminuição do nosso peso vai ajudar a manter a luz nos pés. Não tem medo, mestre. Eu vou ficar bem sem você por um pouco. Se eu trouxer a vida para a sua source, o que eu posso encontrar? Se eu for provar a minha teoria, eu tenho que... Olha isso, os caras trouxeram um dragão para estudar. Que louco, velho. Olha lá, olha as coisas. Nossa. Louco, 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 louco. Meu Deus. Caraca, moleque. O que é aquilo? Eu tenho que ganhar o que você quer dizer. Tanto quietude é uma bênção. Caraca, velho. Vocês estão vendo lá? O esqueleto enorme de um dragão. E tem alguma coisa ali, cara, brilhando. Se eu trouxer a vida para a sua source, o que pode... Nossa, depois eu vou explorar tudo isso aqui, velho. Que loucura. Não, não, não. Isso é tudo errado. O que é um fragmento terrível como esses? Não, não, não. Isso é tudo errado. O que é um fragmento terrível como esses? O que é um fragmento terrível? Não, não. O que é um fragmento terrível? É um fragmento terrível como esses? Que foi um fragmento terrível como esses? Não, não. Você é uma nova mão, não é? Você tem algum negócio comigo? Por que? É uma razão! Isto? Isto é incrível! Eu nunca tinha visto uma luta! Mas por que você possui uma coisa assim? Onde você conseguiu? Não! Então, não importa. Não é uma consequência. Tudo que importa é isso. Com isso, eu vou poder fazer uma forma superior de Deus. O final... Eu tenho que fazer o tempo para o Senhor Phasus, até um momento mais tarde. Mas espera, não. Eu não tenho as cristal de coragem para restaurá-los. Deixem-los! Você não ouviu sobre eles? Pô, essa arma poderia ficar comigo, né? Eles estão querendo criar um bagulho ainda mais insano que o cara está usando lá no... Ué, está estranha essa conversa, hein, mano? É um componente requerente do modo de Deus, que se formou quando os soles de Risen e Dragão estão combinados. Naturalmente, essas cristalas podem apenas ser obtidas através do ensalamento de drakes e suas ilas. Mas eu perguntei que o Senhor Phasus me daria suas forças quando o ritual está tão próximo. Nós temos mais de mão de Deus, como os tis. Não é ridículo! Você não entende o que você oferece? Os cristal de coragem podem ser obtidos apenas por drakes. Mas... Eu acho que eu não estou em posição de descansar. Mesmo se tis é um louco, Eren. Senhor Phasus está satisfeito com o modo de Deus, como tis, você vê. E, como eu posso esperar sem apoio dele, você pode esperar pequena ajuda de mim. Mas eu acho que isso não vai fazer para enviar você completamente de mão de mão. Agora... Como eu disse, cristal de coragem só podem ser obtidos por drakes e suas ilas. É, meu amigo, então a gente vai ter que matar os dragão mesmo. Agora não tem como fugir, mano. Mas antes de ir, vamos dar uma fuçada. E eu deixei a espada com o cara, né? Certeza que eu deixei. É, deixei mesmo. Um... Um, empate... Um, vamos dekopos! Um, vamos lá. Um, vamos aqui... Um... O que é bom? Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um... Um, vamos lá. Eu fiquei curioso, cara, com aquele dragão que está lá embaixo, velho. Eu me pergunto se eu seria melhor por um hermão. Minha espalha vai vir em algum lugar. Ah, é certo. Eu preciso pegar esses pedras. Não é por isso, mas para cortar minhas espalhas em uma verdadeira batalha. Eita, é o templo da mulher lá. Eu acho que não era para eu chegar aqui agora, mano. Eu não vou perder a oportunidade. Não, eu vou assim. Não dá para falar com ela. Interessante, hein? Não dá para falar com ela. Não dá para falar com ela. Tá. Deixa eu ver se é uma missão que exige tempo. Não. Não exige tempo. Então está suave. Só que a missão que nós estamos agora... Procure cristais. É, mano. Agora é isso, galera. Vamos ter que enfrentar o dragão lá. Não vai ter como, não. Não. Vamos embora. Vamos embora. Follow-me, então. Apesar que você confie o meu sentido de direcção. Vamos embora. Deixa eu ver se aqui no mapa o caminho fica muito... Deixa eu ver. É o mesmo esquema, hein? Talvez valha mais a pena a gente vir aqui para cima do que passar por todo esse caminho aqui, mano. Vamos de boizinho. Vamos de boizinho, que é o mesmo esquema. Nossa, agora a gente está com uma armadura linda, hein, mano? Está bonito demais isso aqui. Está louco. Aqui, se por favor. Esse oxcarpão não pode deixar você ir até que você tenha pagado. Estou ligado, moça. Vamos embora. Leva a nós. Esse cavaleiro bonitão aqui. Da hora. Moça, eu paguei. Vamos. Realmente, agora? Você não precisa acertar sua ordem, sem que você esqueça que é o origem que nós servimos aqui. Estou bem consciente disso. Obrigada. Poxa. O olhar não vai não? Passe se você pagou. Eu vou deixar você por trás. Tá, vou cochilar, que daí passa, né? O que é isso? 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 Acho que tem mais, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar e te dar o seu emprego. Isso foi o tempo impiccável, Derisman. Espera aí, meu amigo. Você vai me levar. O que é isso? O que é isso? Não, estou sabendo, moço. Estou perdoando por ele. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser a primeira vez tentando enfrentar esses dragões para valer, né? Vamos ver. Obrigado. Se o seu pack cresce cumbrescento, sei que eu estaria feliz de comprar todos os seus item não queridos. Obrigado. 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 Vem para cá de novo, seu Griff. Agora nós leva você para o caixão, hein? O que é isso? Eu conheço mais um local... Não sei. 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 Mas sentirá indomitavelmente. Não é. Não sei. Esse triunfo vai nos currer para o próximo. O que é isso? Não me seguiram Nossa, eu vou morrer de besta, mano Olha isso, mano Todos eles vêm atrás de você Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Deixa ele voltar Se ele estiver cansado Não 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 Tá Melhor acampado que, né? Talvez isso Parece... Vai, carne podre mesmo Não dá nada Vambora Não 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 Seja Não 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 Eu concordo. É melhor que recuperar a nossa força antes de sair de novo. Mestre, eu descobri um caixão de caixão ao longo da minha ultima jornada além da Ribeira. O que? Eu vou te guiar para isso? Eu vou nos levar para nosso destino, então não tenta ir para frente. Prepare-se! Boa! 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 Nós estamos ignorando o inimigo hoje? Eles pensaram que nossa fãs percebem que, de novo, eles escaparam a sua espécie. Você vê? Você está pronto. Estrela com a fãs! O que é isso? Caramba, mano. Olha, tá podre, meu moleque. Ele é muito pesado, velho. O que é isso? 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 Tá, dá pra ir seguindo aqui. O que é isso? 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 Não dá. Não dá. Mano, não dá Caraca, eu vou morrer É, já era, morri Dessa vez não tem como É, já era Dessa vez Que isso Ah, vou usar então Seus merda Nossa, mano, mas continua, velho Olha isso I'm holding on by the skin of my teeth here How about the rest of you Ai, que desgraçado So mad To think I'd be caught on a way I am Rapaz, que treta Majestosa Rapaz Deixa eu só ver uma parada aqui Imagino pro dragão Quanto a gente vai morrer Misericórdia Vamos, mano Vamos que vai dar jogo Vambora Eu sei que aqui tem um dragão E a quest apontou Eita, mano Mas peraí A quest tá apontando aqui de novo Pode falar que essa mulher é de novo É isso mesmo, mano Ué Tá, vamos lá Eu sei que tem um dragão aqui do lado Eita, mano Deixa eu só ver uma parada A gente tá pesadão, mano A gente tá pesadão pra caramba, mano O arqueiro Tá, mano Deixa eu liberar esse negócio logo Tá, mano Deixa eu liberar esse negócio logo É só o que eu esperava De você, mestre Ah, cara É por isso Eu não entreguei essas coisas aqui, ó Puta merda Eu não acredito Tem co... Nossa, mano Por isso, cara Por isso que eu tô fazendo cocô Tem coisa aqui que eu tô... Que não faz sentido nenhum Tá comigo, cara Ó, por que que eu tô com isso aqui, cara E por que que eu tô com isso aqui Nossa É, eu preciso prestar mais atenção nisso, velho Eu tô pesado de besta, mano Eu tô pesado de besta, mano Deixa eu ver o local onde ela marcou o dragão Onde é, peraí Nossa, velho Nossa, velho Nossa, ela marcou o dragão aqui embaixo Ué Mas não seria o mesmo que aquele dragão ali? Bem, se você insistir Eu só estou feliz que eu não tenho que levar o caminho por uma mudança Achei que era a mesma coisa que esse dragão aqui, ó Às vezes até é, tá ligado? Mas olha a vida do bagulho, mano Como é que eu vou matar isso? Vamos, eu vou grudar no ramo dele Olha esses cachorros, velho Do nada, mano Puta merda, velho Pô, que inferno, mano Onde eu vou tem essas pragas de cachorro, velho Que desgraça De graça Muito Ponto 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 O que foi feito foi o mais afetivo. E os elementos de poder de estrape. É muito life, mano. Olha isso. É, eu não sei o que eu vou fazer, mano. Mas não vai ser agora, não. Galera, obrigado por ter acompanhado. Tamo junto, amanhã tem mais. Valeu! Tchau, tchau.